Música Oi Chico, vamos botar um boom de tal de hoje? Tá Bora a chamar aquele danado Que hora é? Seis horas. E eles não vieram ainda pra praia Esses terras culpem com essa pedra, bora acordar aqueles peixes Agora a gente aqui nessa chacra linda Elês tenham uma chacolgada assim Elas merecem, vocês tenham de feira Vamo lá chamar eles O chefe vai ficar na minha cor, rapaz! Ali, o que? Onde é, rapaz? Onde é, rapaz? Eu virei bem, hein? Eu não dormi muito bem não, porque deixaram a geladeira, rapaz! Foi, rapaz! Eu morri demais, hein? Não falo a geladeira não, foi o ar-condicionado, rapaz! O ar-condicionado, rapaz! O ar-condicionado! Que isso? Então, nada é isso, cara! Cadê a Mariana, rapaz? Pra gente ir pra barracas! A menina está ali, eu vou já buscar a Mariana e... Rapaz, vamos lá me levar! E a Aline! A Aline está aí! Então, tá doido que está fazendo! Vamos se voar! Bora, bora, bora! Vamos voar! Vamos tirar uma foto! Bora! Outra agora! Ficou sol pra sair! Ficou lindo, não foi? Foi! Outra com o sol! Ficou! Ficou ele! Ei, rapaz! Aqui, rapaz! Ué, bom demais! Vamos tomar a tuba aqui para você tomar de ponta deles! Lé, papaz! Isso é bonito demais, viu? Aqui? Não é uma feira deles? Faz de terra dos bichos para fumar um banho também, né? É verdade! Olha! Levou no hotel aqui cê vai ali! Oi, Marcolino! O don desse rio deve ser muito rico, né? Tem muita piaba aqui, viu? Ei, rapaz! Viu? Vou tomar uma tuba aqui, ó! O don desse rio, o don desse rio como é? É um doido sem tetelado, viu? Vamos! Vamos rapaz! Eu vou tomar banho, cumpadre! Vai, vai, vai! Eita, cumpadre! E não agora não, cumpadre! Vamos embora, rapaz! Chega, galera! Bora! E é! Bora, menino! Bora, bora! Vamos por aqui ali! Chega, Messias! Chega! Me cura, rapaz! Cuidado que tu não sabe nadar não, donato! Meu Deus, me cura! A coisa tá certo, Messias, Aline! Bora! Chega! Arruda! Olha, rapaz, cadê me cura, Mariana? Puta! O chapéu daquele pé, rapaz! Eu me disser que ele não sabia nadar, rapaz! A Aline também não sabe não, né? Meu Deus! Vamos atrás de um salvo-vidas, homi! Bora! Bora! Eu tenho um salvo-vidas, rapaz, aqui em Portugal, Pelo amor de Deus, homi! Vamos dizer ao teu pai! Mas que se disser, papai? Papai vai brigar comigo! Por causa daqueles que vão ficar de olho em vocês! E agora? O que é que eu vou fazer? Tá, pois, vamos caminhando pra gente ver se a gente tem alguma pista, alguma coisa, né? Ô, Mariana, agora eu já tô com medo, agora eu tive uma ideia boa, viu? Por que, mas... Rapaz, tu tá charmosa demais, rapaz, olha! Tu tá aí doido, meu Deus do céu! Olha, sabe que era bom! A gente tá uma chamegada dentro desse mar, rapaz! Ô, Marquinha, até que era uma boa ideia! Não era! Agora eu tive que procurar Miculo e Aline! Por causa de papai, ele vai brigar com ele, rapaz! Aquilo é um filho da peça, rapaz! Só dá pra fazer raiva! Vamos atrás daquele maldito, vai! Vamos, vamos! Bom, Aline, que ideia boa foi essa tua raiva! De nada chamegada debaixo do rito, gostasse! Foi bom, viu? Só gostei! Foi bom demais! Não enganei Matinho e Mariana, só ganhei morrido, não foi não! Foi! Eita! Eu saí direitinho! Agora vamos ficar lá na beira do açude? Bora! Vamos sair daí, vamos! Não é açude não do menino, é praia! É! Agora olha pra ali, olha! Bora! Eita ali! Vamos tentar por aqui, minha filha! Descansa as pernas, que eu tô meio cansado, viu? Bora! Não tá ensagada! Foi bom demais! Foi bom demais! Eu tô aqui cheio que tá amarelo, minha filha! Deita aí! Eita! Eu vi a pessoa que não tinha morrido, não foi? Pode! Uma coisa boa! Vai direitinho! Foi mesmo, Mariana! Coisa boa! Eita! Eu achei que tô amarelo, olha! Rapaz! Aquilo aí me pula! É ele mesmo! Vamos ao homem! Oxalinha! Foi bom demais, minha filha! Oxalinha que vem ali, olha! Vai aqui! Amarinhando! Rapaz! É isso aí! Tu tinha morrido, rapaz! Rapaz! Não acabei deitar! Eu não acabei deitar! Não acabei deitar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Levando, tu também? Uuuuuh! Calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Legenda por Sônia Ruberti